oi e aí pessoal tudo bem com vocês no vídeo e hoje eu estou aqui para jogar mais um free fire battlegrounds então galera hoje é antes do vídeo é sem mais delongas antes da desse seu like se inscreve no canal para as notificações para não perder nenhum vídeo tá bom que eu irei colocar aqui editar aqui no canal e hoje eu estou aqui com mais um vídeo do free fire battlegrounds e hoje eu vou tentar achar é a p90 né aquela nova linha lá e inclusive as novas armadilhas as armadilhas né e outras atualizações novas tá bom então bora para o vídeo eu tô começando aqui já ó a esse aqui é a nova roupa nova moto miguel né ó eu vou ganhar o ouro né gastei todos os diamantes tá gente vou aqui no cofre tem só isso né porque agora que tá sumindo né então já vou eu vou trocar aqui de personagem e já volto beleza voltei aqui né com o Andrew e a roupa nova nova do basquete eu vou colocar aqui no squad claro que eu não sou louco e claro não vou morrer bora lá começar então agora eu vou jogar aqui tá então gente eu vou dar uma pausinha aqui quando começar eu já inicio tá bom e aí e aí e aí e aí e aí a partezinha chatinha aqui, né, que ninguém é muito, sabe, acostumado a vir aqui. Então, não é assim, é obrigatório a chegar aqui, não dá pra sair assim e já pular pro jogo. Então, galera, mais ou menos assim, você tem que ficar aqui até o avião chegar. Então, ó, 1, 2, 3 e já vamos lá. Então, galera, já vou pausar aqui e quando eu chegar aqui com o avião, né, eu já volto. Galera, já cheguei aqui com o avião e eu não sei, eu vou ver aqui onde é que eu posso pular. Eu sei aqui, ó, que eu vou pular. Vou pular ali. Já sei onde eu vou pular, vai ser aqui. É, eu vou pular aqui. Aqui mesmo. Ó, vou pular aqui mesmo, né. Eita, logo 3 minutos pra zona segura aparecer. Nossa, amigos. Riki, that's the bubbleist. Tá bom, cheguei aqui e já vou entrar aqui pra ver o que tem. Já começamos aqui a achar um colete. claro que eu vou começando já a pegar aqui, né, as coisas. Mira, mas é claro que eu vou pegar mira, né. mentira que eu achei a moto vermelha. Mentira, mentira. Misericórdia, cara. Primeiro eu vou pegar a boca. Filho da mãe? Ele é do squad. É do squad? Eu vou, filho da mãe. Peraí, deixa eu pegar a arma aqui. Vem cá, vem cá, filho da mãe. Gente, meu Deus do céu, meu infarto do coração. Vamos já aqui. Cadê ele, filho? Ai, droga. Vem cá, vem cá, me salvar, filho da mãe. Gente, vem cá, vem cá, vem cá, louco. Otário. É o squad inteiro aquilo lá? A gente tava cercado com o squad inteiro, véi. Agora pronto aqui, dois aleijados aqui andando, não sabendo nem o que fazer. Quem não atira logo em mim, ó? Quase morrendo mesmo, ó, morri. Aí, ó. Não sei por que eu deixei morrer, mas tudo bem, eu vou reiniciar. Eu já vou, eu já volto aqui, porque vai ter vengança com esses caras. Hum, você vai ter... Hum, cheguei novamente aqui no avião. Quero ver esses filhos da mãe me matar agora, aqui, ó. Eu tô com uns feira muito louco aqui, porque eles, olha... Eles são federal, são. Aí, gente, ó, vou pular ali de novo, porque, ó, falei que ia ter vengança, é porque vai, tá aí. Ó, vou pular já aqui, né, porque os filhos da mãe me aguardam, né? E, sabe? Sabe bem o que acontece. Quando é que da mãe que me irrita, já se lasca. Ah, vou pular ali na cozinha. Quero ver os voltarem me matar agora. Quero ver. Quero ver os voltarem me matar agora. Agora eu vou pular aqui. Tipo, como nada aconteceu, eu me esqueço disso que me mataram. Ó, vou pegar aqui, ó, colete. Olha. esse capacete parece que me disse que quando os caras vão fazendo bagulho, né? Aí, tipo, loucão. Aí. vou pegar aqui, mas é claro. Aí. Tem que pegar. Olha aqui. Olha. Aqui não tem nada. Aí. Drogue. Que coisa. vou entrar aqui, claro. Em busca de uma P90. Claro que não. Eu vou achar a P90. Que coisa. Beleza. Ó. Mas é claro que eu vou encontrar a P90, né? Mas é claro que eu vou achar. Eu vou encontrar ela muito fácil. Não sei como. Olha. Tem uma casa ali. Uma casa muito linda e bela, claro. Aí. Já estou puxando o chantazinho aqui nessa casa aqui porque, ó, às vezes ela tem coisa muito boa. Por exemplo, aqui, ó, que já... Opa! Ha-ha! Desculpa. Achei que era uma bastão ali, mas não é. Ai. Eu não lembro o que eu estava usando. Esse era. E ainda é. Aí. E eu vou entrar aqui. Opa! Do nível 1. É chique. Cadê o filho da mãe? Droga. Que droga, velho. Que droga. Ele que tinha a P90? Tinha a P90? Brincadeira com a minha cara. Brincadeira, né? Só pode ser... Nossa, velho. Só pode ser brincadeira. Esse Zoltário me mata de novo. Olha só, velho. Ainda me mata com bastão. Devia ter pegado o Helvolver, né? Mas como eu sou burro pra cacete, né? Fica ruim. Aí. agora eu vou ter que ir lá de novo naquela merda pra ter minha vingança concluída. Agora eu já volto pra ter minha vingança completada. Tchau, Jair. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto